O convite apresentado no livro de Isaías para Israel era para que ele fosse uma luz para as outras nações, representando a presença divina para que sua cidade recebesse universalmente todas as pessoas que se achegassem a ela. Deus que era o melhor para o seu povo, e mesmo diante da falha do povo escolhido primariamente, o Senhor arquitetou um novo plano para que os dias de luto e injustiças terminassem, e desta forma ele mesmo reinasse eternamente. O povo de Israel foi chamado para a missão especial de apresentar Deus para as outras nações através da luz divina. Esta luz está em oposição à escuridão que representa trevas espirituais e ausência divina. Naturalmente, as pessoas têm a tendência de buscar as trevas, e por isso a escolha de um povo era extremamente importante. No entanto, o povo de Israel falhou em levar essa luz durante o processo. O Senhor convida Israel a olhar com os olhos espirituais e contemplar os frutos futuros do seu trabalho. A conversão das pessoas e reconhecimento dos reis de que Jeová é o único Deus, trará alegria ao coração da nação escolhida para resplandecer. Multidões de todas as regiões da terra anseiam por esperança e paz que somente o evangelho é capaz de prover. E por esta razão, os povos que se a chegarem ajudaram Israel a proclamar a mensagem. Versículo 10 Se Israel tivesse sido fiel a Deus, Jerusalém teria permanecido para sempre como a gloriosa metrópole da terra. O desvio temporário de Israel fornece uma promessa futura de restauração e alegria eterna. E o Senhor Deus aumentará suas riquezas, pois todo aquele que se dedica ao serviço do Senhor é recompensado além das expectativas. A restauração é prometida de forma completa. Nesta cidade não haverá violência nem opressão. Enquanto o ser humano estiver neste mundo, haverá sempre o dia e a noite, o riso e o choro, alegria e tristeza. Mas nesta cidade haverá perpétua luz, apenas felicidade, sem mais lágrimas, sem morte, sem dor e nem pecado. O convite feito ao antigo Israel é transmitido a nós. Diante da presença de Deus, que é a própria luz da cidade, poderemos bradar universalmente que os dias de luto terminaram. Seremos justificados e herdaremos a cidade que foi feita para a glória do Senhor. Que maravilha! Aguardemos esse dia. Maranata. 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 Maranata.